E aí meus queridos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal E pra quem não me conhece, eu sou o Vandinho, moro no Japão E meus queridos, é o seguinte, hoje é domingo aqui no Japão E eu tô numa parada de estrada, é isso mesmo Chegou o dia de aventurar, eu parei aqui nessa parada E pensa num dia bonito, um dia ensolarado Ensolarado? Enso? Não sei falar, é isso mesmo, ensolarado Não sei falar, ensolarado, mas é isso, e é o seguinte A gente tá partindo, quer dizer, a gente não, eu, né Porque o Rodela já tá indo da casa dele pra lá Eu tô indo daqui pra lá, vocês entenderam, né E eu parei aqui, aqui tem um poço, eu vou completar o tanque do Jimmyzinho Porque se liga, tá com meio tanque só E como eu vou brincar bastante lá, pode ser que falte combustível Falta oito minutos pra mim tá chegando Só vou parar ali e abastecer Deixa eu ficar abastecendo aqui, aqui não é self-service, né O cara tem que, ele mesmo tem que abastecer E falta sete minutos, né, que eu não saí da parada ainda E vamos encher esse ponteiro aí, porque o hoje não vai aventurar Primeiro contato do Jimmyzinho com a terra Quer dizer, comigo, né Talvez o antigo dono dele já veio pra terra com ele, provavelmente Mas comigo é a primeira vez Chegamos Papai do céu nos abençoe hoje nessa aventura, nessa brincadeira Que não aconteça nada de errado, que ninguém se machuque Que seja tudo diversão e conteúdo pra vocês Meu amigo Rodela já está aí, entendeu Então, tamo chegando, tamo chegando Tomara que tenha barro, porque de barro eu gosto Eu não gosto de gaia Gaia, meus queridos, eu não gosto Porque gaia serve pra riscar A gente não quer riscar, a gente quer vir aventurar Só aventurar Minha nossa Minha nossa, vai vendo Aqui, olha lá, já passou doido E eu vou na captura Vou na captura do seu Rodela Já passou aí, ele já estava fazendo arte aí pra dentro Deve ter madrugado aí Tô chegando, tô chegando Vamos atrás do seu Rodela Cadê o homem? Minha nossa Mas tem trailer aí Tem gente aí Pousando aí, ó Que da hora Passar no areia aqui Deve ser da hora Vamos atrás do seu Rodela Vamos atrás Já tem jipeiro no estabelecimento E aqui nós gostamos de aventurar O pessoal tá pousando aí Esse carrinho aí é chique, hein, mano Camionetona dessa aí É da hora, hein Eita, pega Vamos atrás do seu Rodela Minha nossa Cadê seu Rodela? Acho que ele nem viu nós Ele nem viu nós, meus queridos Mas nós vamos atrás dele Que aqui é o seguinte Se ele não olhar no retrovisor Eu buzino Minha nossa Olha o seu Rodela aí Olha o seu Rodela Cadê o homem? Quero barro Quero barro E aqui é o sigo líder Aqui nós chega como? Aqui nós chega filmando Ô, você já sujou de lama já Olha, meus queridos Ô, você já sujou de lama Onde você passou? Vou te falar uma verdade agora, velho Tá hardcore demais, velho O caminho lá Você me assustou já O cara pisou demais lá, velho Ficou muito buraco? Buraco, lama O bagulho tá hardcore lá, velho Acho que você não vai entrar lá, não, viu? E eu fiquei com Você passou? Não, passei Livrando dos mais hard hard, entendeu? Minha nossa Eu já achei que Tá top, meus queridos Eu não mostrei ainda Mas seu Rodela fez o quê? Pintou os para-choques Olha como é que ficou louco Colocou esses farol de milha E tá pegando ainda Sério? Não tem o barulho de pegar Mas, né Não vai ter jeito, né? Pegou menos Mas pegou ainda, né? Ah, rapou aqui, ó É, então Agora, qual que é o meu pensamento? Quanto mais ele vai pra cima Mais ele vai pegar do lado aqui, ó Então, provavelmente Eu vou ter que cortar Esse aqui também do lado Vou deixar comer mesmo Entendeu? Ou depois que trocar outra mola Talvez Talvez resolva, né? Mano, eu tô pensando só isso aqui Ela entra lá Ela vai até no salto Pô, o meu, a traseira Ficou dura, mano É assim mesmo? Como assim dura? Mano, parece que caiu rebaixado Não, mas é pula mesmo Pula, não pula? Esse pedregulho Que anda com o meu pra você ver Parece uma batedeira lá dentro Treme tudo As partes de plástico Parece que vai cair pra fora Meu querido A sua pazinha aqui já tá apodrecendo, né? É, não Não pode mais uns 15 anos Pra apodrecendo Levandinho O negócio é não é murchar os pneus Vou esperar o... Mas quem tem a bomba? Não, o mano tem o Diego Ah, demorou Pra ele chegar Nós deixa os pneus bem balãozão mesmo Porque aí além de ficar mais macio nesse pedregulho Ele dá mais gripe, entendeu? Entendeu? O negócio é esse Porque esse pneu duro de Itaí Parece uma batedeira Tá pulando pra porra Né? Mas é isso, meus queridos Hoje o seu rodelo vai dar uma aula pra nós Vai sair vídeo no canal dele Então o link tá aí na descrição Que hoje, né? Vai sujar ele de lama Leva esse carro pro shopping Sai daqui De lama Nossa, tá bonito demais, mano De lama dá Tá bonito demais Não dá dó, velho E o pneu com o pretinho, então Aqui que não tem gaia Eu acho que eu vou me divertir Tá, migué, velho Fala que você deu uma dor de barriga Não tô com dor não Pus 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 Fala pros caras não Caganeira do caramba Que dá, ó Tá limpinho o baguzeirado, velho Minha nossa Primeira vez aqui na trilha Já meteu o louco Estamos começando os trabalhos agora Tô dando umas dicas pra ele Olha lá, ó Vai vim o danado Faz seu nome, meu querido Aê, velho Olha aí, empolgou Vai devagar Vai devagar, homem Bota pra cavucar, meu querido Olha aí Top É isso aí, galera Primeiro dia Testando o carro aí O carro dele O carro do Vandinho tá filé, velho Suspensão nova, boa, né Então O carro trabalha certinho E diz ele que quer aventurar Aqui, 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 aqui Aqui é a aventura Oh, meu querido, tô riavventurado Você tá metendo louco, né Tá da hora, tá da hora Cuidado, que é assim que os caras se marram Não, tá da louco O carro tá redondo demais, velho Sério? Tá subindo sem fazer força Tá da hora, meu Tá redondinho, bagulho Tipo, não precisa pisar tudo Nem espirra, você vê Da hora demais Dá um frio na barriga, meus queridos Pensa numa barriga gelada Pensa Agora vamos atrás do seu rodela Mano, o carrinho dele também ficou top demais, né, velho Muito, muito, muito top Cê é louco Vamos aventurar Quero aventurar, meus queridos Comenta aí o que vocês estão achando do Vandinho Nutella Mano, eu gosto aqui, ó Areia Essa parte da areia aqui é da hora O carro, ó O carro tá dançando aqui Aqui é da hora Ó O que eu achei estranho Quer dizer, me impressionei, na verdade É porque Mano, esse Jimmy tem muita força, velho Cê não precisa nem pisar no acelerador Poucas vezes aí eu precisei pisar Tá ligado? Achei Achei forte demais E a caminhante do cara ali pra dormir Ó, com o trailer também é bacana, hein Pra vir acampar Só que aí Acho que é bom pra viajar, né Porque Pra vir aqui Pra vir aqui acampar numa cama mesmo E eu vou ficar na casa Sei lá Bom, sei lá Qual que é A lógica do trem Essa parte aqui, ó Eu não tô com a atração nas quatro Tá ligado? Patina nervoso Vamos que vamos Vamos que vamos Daqui a pouco vai chegar o Diego O Candy, né O YouTuber Candy Vai chegar o Naka Vai chegar o Paulo Da Enfim de 4x4 Que eu também vou estar indicando aí Mais uma vez pra vocês Mano, gente boa demais Firmeza Todos eles, né São firmeza E agora a gente vai pra lama Correga pra um lado e pro outro, mano O negócio é ser a mão mole na boleia aqui, ó E o frio na barriga Nossa, tá com lama aqui Minha nossa Olha a minha nossa Vai Caraca, meus queridos Olha o carro Vai tombar Eita, pega Eita, eita, eita Pega Olha os manos chegando com os carrão ali nervoso Mano, tem que vir com o facão aqui, né Meus queridos Aí, ó Não pode Esse pau aqui arranha Ah, meu querido Vou vir com o facão mesmo Nossa, o barulho Arranhando com a pintura Vamos envelopar o Jimmy Quem trabalha com envelopamento aí Que entra em contato pra nós Nossa, tá arranhando o Jimmy Minha nossa Tá arranhando, meus queridos Aí, meu coração não aguenta Tá, pega Só escuta o barulho da lá Tá pegando Mano, que carro que ficou macio, velho Eita, aqui tem que ser hard mesmo Olha aqui como é que ficou esse lugar Olha aí, ó Vocês tão vendo? Não, eu não vou passar nesse buraco aí, não Não vou passar, não Vou cortar a volta aqui Tá, pega Os caras cavaram um buraco ali Jesus, olha aqui, meus queridos Rapaz, eu não dou conta não, moço Se escorrega aqui Cai nesse buraco, não sai nunca Nossa Nossa, não sai nunca mais Tem que tomar cuidado aqui Tem que tomar cuidado Galera, agora é o seguinte Agora é a segunda etapa do aprendizado Subir o primeiro morro Né, esse morrinho aqui Já é um morro Um pouco Íngreme Só esqueci de falar pra ele Na reduzida Vamos ver Vamos ver Ah, facinho, velho Não fez nem força Pera aí, pera aí, meu querido Pera aí Ô Baixa a virida aí Reduzida no L, tá? Então é esse mesmo O preço não tá nem fazendo força Ó o morrinho aqui, ó Segunda Segundo morro Vai vir fácil Aê, velho Agora é aquela parte da montanha russa A descida Espera Espera eu descer lá Aqui é assim, galera Tá vendo? Do jeito que é a fita Ixi, velho Não vai dar esquema, não Ixi, velho Aqui tá meio embaçado, hein O que os caras tá fazendo aí? Vai ter que ser aqui Nossa, velho Melhor abortar a missão Meu querido Desce aí pra você dar uma manhada Desce aí Eu acho que vai ter que abortar a missão A não ser que você tiver muita coragem O cara vai chamar nós de Nutella pra caramba Mas, mano, é que pelo vídeo não dá pra ter noção da altura Mas, ó Aqui é onde a gente descia Os caras meteu uns pedregulhos ali Agora, porque eu não sei Se é pra nós não descer mais Ou pra criar mais obstáculo Aí os caras desceram por aqui, ó Mas é esse aqui Do jeito que é íngreme Ah, vou descer aqui, ó Olha esse aqui o tanto que é íngreme Aqui não tem coragem, não Que vai pegar a frente, né Maluco do céu É aqui, velho Não, dá pra vir de lá pra cá Não, aqui tá muito, velho Não, mas eu desço ali, ó Você desce ali Mas se você bobear, ele tomba, hein Não vai tombar, não Se ele Se você jogar a roda ali nesse morro aqui, ó Não, vou jogar no morro mesmo Maluco do céu Bom Vem pro meu mundo Então vai Eu vou ficar lá de baixo O cara tá falando que vai Ele tá corajoso, menino Ou eu que sou muito medroso, né Não sei Mas dá sim, velho Só jogar de ladinho ali Lá vem ele Vai fazer o nome Desce reto, hein Aí, ó Ele vem mesmo Suave Ó o coração gelado Ai, meu Deus do céu Ah, suave, velho O senhor está corajoso, estou achando O senhor está me ouvindo só a cara ali Vai subir? Então vai, vai lá O menino tá aventureiro Acelera, acelera Aí, ó Como que não vai, velho Aqui é a raiz, rapaz Ô, mano Seu carro tá tão suave Que não tá fazendo nem força pra subir Não tá Não precisa de risco Porra, tá redondinho o carro mesmo Top Agora é sua vez Agora é minha vez Fico com medo aqui Agora é minha vez Parece que vai virar pra trás, mano Eu vou lá pegar o meu Eu vou subir aí também, então Entra aqui, vamos lá buscar Ai, meu querido Ó o barranco, homem Cedo Ô, meu querido Se senta no guarde-rei, meu querido Agora o Rodela vai fazer o nome dele Ele vai mostrar pra mim O que ele quer que eu faço Que eu não tô entendendo ali Porque Não sei se é porque tá com o pneu fino A hora que eu cutuco, tio O negócio vai Vai com vontade Faz seu nome, seu Rodela Faz seu nome Olha lá Tô falando Você pisa no danado O bicho cavuca Meus queridos, é o seguinte Aventuramos, né Testamos Aprendi aí Quero agradecer o Rodela Pela aula E é o seguinte Eu vou finalizar esse videozinho aqui Meu querido Pode não ficar comprido Porque hoje vai chegar os camaradas A gente vai gravar mais vídeo Gravar mais, né Isso, e é isso Quero agradecer a você mais uma vez Por o Teleceno Mais uma vez pelo presente Diminzinho do Vandinho Tá aprovado? Tá aprovado? Filé, mano Seu carro tá filé Suspensão tá firme O volante tá top Pra manobrar Vocês viram aí Você vai botar o T Que eu passei ali Vou, vou, vou Testei e meti o pé Sem dó Não tem dó de acelerar Isso, ele mostrou pra mim Que não pode ter dó Seteu o pé Top Tá aprovado Isso, aprovado, galera E esse foi o videozinho de hoje Meus queridos Espero que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo Valeu, até mais Fui Tchau